Tchau, pai! Conseguindo deixar? Mais ou menos. Muitas das vezes os caras não sabem, aí entra o E.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A. Podem voltar ou não para a sua residência, porque o estrago aí foi grande, tem que ir para baixo, tem muito para baixo. E a gente segue aqui com mais informações, porque é que vamos passar aí, meu amigo. Eu vou voltar nesse caso, até porque essa produção está apertando imagens de câmera de segurança. Tem várias residências aí, possivelmente uma delas deve ter uma câmera apontada para a rua. Se vão pelo menos no começo para demonstrar como é que foi esse acidente grave. Assim que a gente tiver essa imagem exclusiva do SBT e o bom plano de grave. Até porque eu também tenho alguns questionamentos com relação ao que aconteceu agora na manhã de quinta-feira. Graças a Deus, nenhum ferido grave, mas uma cena realmente desesperadora. Obrigado por enquanto, parabéns ao Garabir e já volto com vocês para o Rio de Janeiro Brasil para falar do assunto dessa semana, que é do ataque curvado a uma creche pela vida de quatro crianças. Hoje, a cidade de Lumenau parou para se despedir das minhas. Uma das crianças mortas está sendo encerrada neste momento e é para lá que a gente vai agora falar com o Thiago Pires, que tem as informações, o Thiago está acompanhando essa cobertura desde ontem, em um momento de muita dor. Acredito que não foi diferente nesse mesmo, muita promoção, o Thiago, o clima por aí. E qual que é a criança que está sendo encerrada neste momento? Um bom dia na medida do possível para você, meu amigo. Da mesma forma, Dárcio, já amanheceu bem cinzento aqui, viu? Não só por estar nublado, mas muita tristeza, como você disse. Hoje, ontem, nós estamos acompanhando o que está acontecendo, depois do pânico, pela manhã, vem aquele momento em que cai a ficha e as coisas começam a ser entendidas, né? E muitas delas não compreendidas e não é diferente disso. Nesse momento, é uma mulher despedida do Fernando Pinha Machado, que está a poucos instantes atrás, eu estou enterrado, muito atrás, ainda tem a gente familiares, amigos, Estava levantado pela presença aqui de autoridades, coleguinhas, da creche, pais, de alunos, familiares. Todos um povo, no momento, com bastante tensão, muita tristeza, mas está despedida o Bernardo Pinha Machado de cinco anos. Aqui mesmo assim, aqui mesmo nesse local, serão enterrados dentro de instantes. O corpo do Bernardo Pinha Machado de cinco anos. O corpo do Bernardo Pinha Machado de cinco anos.